Moradores de um bairro no extremo sul da capital paulista ganharam uma nova opção de lazer. Obras de artistas plásticos podem ser apreciadas nas áreas verdes de um cemitério. As peças espalhadas pela grande área verde chamam a atenção. Foram feitas pelo designer Hugo França, que sabe como ninguém reaproveitar os resíduos florestais e transformá-los em obras de arte. Os trabalhos deles estão expostos em lugares como o Parque Ibirapuera, na capital paulista, e no Centro de Arte Contemporânea de Nhotim, em Minas Gerais, onde há várias obras do artista. Já estas obras podem ser vistas em um lugar bem diferente, o cemitério Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela, extremo sul da cidade. Aqui estão 22 peças produzidas por Hugo França, como este banco feito com um eucalipto de 30 metros de altura. Iam ser transformados em lenhas ou deteriorados, apodrecidos ou queimados, e ele deixou no bruto. Daí nós fizemos o acabamento, fizemos deixar tudo vizinho, tudo acabado, invernizamos, fizemos tratamentos com as ceras líquidas. Pelos jardins e jazigos encontramos também obras da artista plástica Alebuf. A escultura, em forma de árvore, é feita em aço e, segundo o artista, representa a vida. Ela também foi a responsável por criar o Bosque das Palavras, que expõe os sentimentos que mais aparecem no mural de homenagens. A área de 300 mil metros quadrados fica numa região carente de São Paulo, com poucas opções de lazer e cultura. E por reunir tantas atrações, o cemitério virou um ponto de visitação dos moradores do bairro. E a sensação aqui é de estarmos mesmo num grande parque. Poucas coisas lembram um cemitério. Tem até uma trilha ecológica como esta, que nos aproxima da natureza e cria um ambiente ideal para reflexão. Cemitério não é um lugar triste. Cemitério tem que ser um lugar agradável, um lugar que você curta a sua dor, mas, ao mesmo tempo, que você esteja tranquilo, veja a natureza, veja a vida no cemitério.